Música A gente vê, prefeito, tantas outras cidades geograficamente maiores e não consegue fazer um terço de uma festa de peão que o prefeito faz aqui. Tem receita, é igual bolo, como que é? Na realidade, primeiro, cumprimentar você, Vaguinha, todos os telespectadores do SBT, dizer que é um prazer enorme estar falando com todos vocês, mas dizer que realizar a rodeio primeiro precisa gostar. A gente precisa gostar, a gente precisa dar muita atenção justamente ao que você disse, a preservar a cultura da nossa região, de tudo o que na verdade manteve a economia da nossa região, do nosso estado e que mantém a economia do nosso país. Conta pra nós, Ronaldo, como que nasceu a Grifos Vaqueiros, por que eu te pergunto? Muitas outras marcas estão há muitos anos e vocês, em tão pouco tempo, vocês conquistaram não só a região ali de Junkerop, vocês conquistaram o Brasil. A gente se resume em umas palavras muito simples, a paixão pelo rodeio. Acho que nasceu disso daí, nós gostamos de rodeio, antes da gente ter a marca, de ter a roupa pro rodeio, a gente era apaixonado e somos apaixonados pelo rodeio. E aí a paixão, meu amigo, quando a paixão acontece, não tem quem aguente, né? Quando você põe amor junto, aí vai embora. Quando você põe amor, faz a coisa com carinho, aí depois a gente somou os amigos, as amizades que a gente tem do rodeio. Com a junção do casamento, né? Eu e o Evandro aí, que é um parceiro, é um irmão, é um sócio. A gente é boa demais, a gente juntou esses dois currículos e os dois apaixonados pelo rodeio, virou essa marca hoje que há seis anos conquistou o Brasil. E a gente vem assim, não só conquistou em termos de roupa, a gente vem pra valorizar os rodeios, né? A gente deixa as pessoas mais bonitas, mais com autoestima elevada e buscando sempre qualidade e autoestima das pessoas pra gente estar mais feliz nos rodeios. O rodeio, o povo sertanejo, tá na alma de vocês. Opa, com certeza. Um grande prazer estar aqui mais uma vez com você, Vaguinho. A gente tá muito feliz com tudo que tá acontecendo, trabalhando bastante, graças a Deus. Acabamos de lançar nosso DVD pela Sony, com participações do Munhoz Mariano, César Menotti Fabiano, Bruninho Davi e do João Carreiro também. Tá um DVD bem bacana aí, com músicas que são a cara do filho do Mijé, com músicas românticas também. Tá um repertório bem eclético aí. E o rodeio é um esporte que a gente admira muito, a gente gosta demais. Como tu falou, eu tenho tolos de rodeio, eu sei como é que esses animais são bem tratados. Então, sempre estamos no meio aí, a gente sempre tenta chegar antes, poder assistir um pouco das montarias aí. Então, é isso que a gente gosta. Esquece os palcos agora, o que o Fiduma e o Jé que fazem durante a semana? Dorme. Brincadeira. Brincadeira. O Fiduma, de vez em quando, a gente, por incrível que pareça, a gente passa o final de semana inteiro junto, viajando junto. Chega em Rio Preto, a gente sai junto também. A gente vai pra fazenda lá do Fiduma, mexer com os boi dele também, que eu gosto demais, sou apaixonado. Aí vai eu, o Fiduma, o Perninha, vai toda uma galera pra lá. Durante a semana a gente procura ver as coisas do show, alinhar coisas pro show pro fim de semana. E quando tem algum compromisso na agenda nossa também, a gente tem que fazer rádios, vinhetas de rádios, sempre tem que fazer. A gente tá no estúdio fazendo algumas coisas pro show. Então, a gente, durante a semana, trabalha bastante também. E tem o escritório, nossa. Essas duas feras, Fiduma e Jeca, aqui no Super Rodeio e na última noite, fechando com chave de ouro em Valparaíso, São Paulo. Fala galera, aqui é o Fiduma e aqui é o Jeca. Nós estamos com o nosso amigo Vaguinha Animal, oito segundos é o limite.